Eu me enganqueci com a Chloe, porque... Deus me ajuda. Porque eu acho que é verdade sobre mim. O governo do Bolsonaro. E não foi bem isso que aconteceu. Eu tenho um bom relacionamento com a Universal Pictures. Logo que começou esse bafafá, já entrei em contato com a assessoria deles, que me explicou a situação. Aliás, eu estou aqui em Los Angeles, a convite da Universal Pictures para divulgar a morte da Parabéns 2, que chega aos cinemas nacionais dia 21 de fevereiro. E apesar de eu adorar uma teoria da conspiração, eu gosto bastante, eu acho que fake news são prejudiciais, elas têm que ser esclarecidas. Foi uma decisão estritamente comercial. Muita gente se espantou, mas isso acontece no Brasil direto. Todo ano a gente tem vários filmes que têm sua estreia cancelada nos cinemas. Por exemplo, a gente teve Maus Momentos no Hotel Royale, que tem o Chris Hemsworth, que seria lançado agora em fevereiro, e a Fox cancelou o lançamento depois que o filme teve uma performance muito ruim nas bilheterias norte-americanas. Teve pelo menos uns três filmes da Melissa McCarty que foram cancelados no Brasil porque ela também não alcança público. E a gente está julgando a Universal Pictures, mas a gente tem que pensar também que, como público, o cinema nacional sofre muito. A gente tem vários filmes bons que nunca chegam nos cinemas porque não alcançam nenhum público. E esse Boy Erased é um desses filmes. Para você ter uma ideia, no ano passado a Fox Filme lançou um filme maravilhoso, com uma temática similar, mas não dramática, uma comédia romântica LGBT, chamada Com o Amor, Salmon. E o filme teve uma bilheteria irrisória no Brasil porque o público não vai aos cinemas assistir esses filmes e depois julga a distribuidora que não lança ele nos cinemas. Mas é uma questão de quanto eles vão gastar com o lançamento de um filme desse porte, com valor de campanha de marketing, mais quantas salas eles vão conseguir, porque, além de tudo, os cinemas também não querem exibir porque sabem que é um filme que não vai atrair público, o que acaba gerando aí poucas salas. E aí o pessoal reclama porque o filme foi lançado em poucas salas. E a bilheteria, gente, geralmente filmes com essa temática não entram nem no top 10. Então gera um prejuízo muito grande para a distribuidora no Brasil. Esse boato começou a tomar forma depois que o ator Kevin McHale, de Glee, e o autor Gary Cullen, que escreveu o livro, espalharam essa notícia alegando que o filme tinha sido cancelado no Brasil porque ele tinha sido banido pelo governo do Bolsonaro, que a gente sabe que é contra esse tipo de temática. Não vou entrar aqui em todo o conceito político, porque eu falo sobre cinema e não sobre política. Mas eu entendo porque que essa notícia viralizou. E eu quis vim esclarecer. Afinal, fake news são muito prejudiciais para a internet. As pessoas ficam ainda mais zangadas. E eu acho que quando uma fake news toma proporções tão grandes como essa, é bom a gente esclarecer. Eu entrei em contato com a Universal. Eu já sabia que o filme tinha sido cancelado desde dia 23 de janeiro, que foi um dia depois que o Oscar divulgou os seus indicados. Eles esperavam que a Nicole Kidman pudesse englorear uma indicação à melhor atriz. Aliás, ela foi super esnobada pelo Oscar, porque ela tem duas atuações grandiosas esse ano, em Boy Erased e também em O Peso do Passado, que pra mim ela devia ter ganhado uma indicação. E como o filme falhou em conquistar indicações ao Oscar, se torna inviável lançar ele no cinema. Nos Estados Unidos ele foi lançado no dia 2 de novembro. Ficou aí dois meses em cartaz e só fez 6,7 milhões de dólares. É um valor muito baixo. Ele é considerado aí um fiasco comercial. E isso justifica porque que eles decidiram lançar o filme no Brasil direto em home video. Ele não foi banido, ele não vai deixar de ser lançado. Ele vai chegar mais direto em DVD e em Vídeo On Demente. Mas a gente precisa parar pra pensar antes de jogar distribuidora, porque agora que todo mundo conhece o filme fica mais fácil falar, né? É, a Universal não vai lançar. A gente precisa se ver como público. Todo mundo vai pros cinemas assistir os filmes da Marvel, os filmes super-heróis. Mas esses filmes menores não tem público no Brasil. E eu vi muita gente ontem se revoltando com a distribuidora porque não vão lançar o filme. Gente que já assistiu o filme antes de estrear no Brasil de maneiras ilegais. Não vou julgar também, mas eu acho que também não vamos ser hipócrita, né? Assistir o filme legalmente. Agora eu tô bravo porque a distribuidora não vai lançar o filme nos cinemas. Todo mundo que assistiu o filme aí legalmente, se fosse nos cinemas assistir, teria público pra eles continuarem lançando filmes desse jeito. Como esse, como Com o Amor Simon e como outras produções. Querido Menino vai ser lançado aí nos cinemas nacionais, em pouquíssimas salas. E eu acredito que não vai ter público. Porque são filmes com temáticas que não atraem brasileiros ao cinema. A história de Barry Ray já acompanha o filho de um pastor, vivido aí pelo Lucas Edges, uma atuação sensacional. E os pais dele são extremamente conservadores, né? O pai é pastor, a mãe é aquela mulher dos Estados Unidos totalmente ultrapassada. E ao invés de apoiarem ele, eles decidem colocar ele num programa pra tentar tratar. Um programa de cura gay, a infame cura gay. E o filme todo é baseado nisso, tem algumas cenas muito impactantes. E é um filme muito bonito, mas que realmente eu acredito que não iria fazer muito sucesso no Brasil. O filme é dirigido pelo Joe Edgerton, um diretor que eu amo de paixão, mas nenhum filme que ele dirigiu fez muito sucesso aí. Ele fez um sensacional presente, que não levou nem 200 mil pessoas aos cinemas. É um público irrisório. Não consegue nem trazer de volta o dinheiro investido pela distribuidora. Então eu quis vir aqui esclarecer pra você. Porque eu acredito que a gente está num período muito difícil. E qualquer fake news é prejudicial pra ambos os lados. Quem defende ou não o governo. Então a gente tem que travar lutas aí com notícias verdadeiras. E não fake news. Eu entendo quem já ligou os pontos. Um filme que trata sobre a cura gay. Vamos falar que o Bolsonaro baniu. Entendo você. Mas não foi o caso. Foi estritamente comercial da Universal Pictures. O filme vai ser lançado em home video. Já conversei com a Universal Pictures. Ontem o Cinepop foi um dos primeiros sites a soltar a notícia. Eu me vi ali no olho do furacão. Logo a assessora me ligou e conversou comigo. E não tem lançamento previsto ainda pra home video. Mas quem sabe depois desse bafafá. Agora todo mundo conhece o filme. Ninguém conhecia o filme até ontem. Pra você ver aí como as coisas são engraçadas. Talvez eles voltem atrás da decisão de lançar. O filme estava previsto pra março. Tinha tido o trailer lançado já. O cartaz. Mas depois que ele não conquistou nenhuma indicação ao Oscar. Que geralmente se torna uma vitrine pro filme fazer sucesso nas bilheterias. Ele acabou tendo sua estreia cancelada nos cinemas. Isso acontece direto galera. Já falei aqui pra vocês. Teve vários filmes que também passaram por isso no ano passado. Maus Momentos no Hotel Royale é um filmão. Mas fracassou nas bilheterias internacionais. Tem o Joe Ham. Tem o Chris Hemsworth. E a Fox cancelou também. Tem vários, inúmeros filmes aqui que eu posso falar pra você. Que tiveram cartaz no cinema. E acabaram sendo cancelados. Depois que eles performaram muito ruim nas bilheterias norte-americanas. Quando os filmes vão mal por lá. Já acende o sinalzinho aqui da distribuidora. E eles entram em conjunto aí com o escritório. Com a matriz norte-americana. E já cancelam o lançamento do filme pra não terem prejuízo. Afinal 2018 foi um ano muito difícil pros pequenos filmes. Teve filme nacional aí sensacional. Canastra Suja que estreou em uma sala. E depois de uma crítica negativa. Foi tirado dos cinemas. Não teve aí nem 10 mil de público. É uma situação muito difícil. A gente precisa analisar melhor aí. E tentar aí assistir às vezes um filme cult. Ou um filme de circuito menor. Eu sei que às vezes também não passa em quase nenhum cinema. Fica difícil a gente ficar caçando. Mas antes de julgar distribuidor. A gente precisa se ver como público. E pensar porque a gente só vai assistir os blockbusters. E não dá atenção pra filmes menores. Eu espero ter ajudado você. Eu vou deixar você aí com o trailer de Boy Erased. Eu indico a todos vocês quando chegar em home video. Assistir. Porque é um filme muito marcante. É um filme que ele traz um assunto muito tocante. E que ele traz várias revelações aí. Muito interessantes. Sobre esse conceito de cura gay tão infame. Que no resto do mundo é banido. E no Brasil eles estão tentando adotar. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Ainda são três da manhã aqui em Los Angeles. Mas eu não podia deixar de acordar. Para fazer uma matéria especial para você. Desmentindo essa fake news. Desmistificando essa notícia. E esclarecendo que foi uma decisão estritamente comercial. Do estúdio. E que eu entendo perfeitamente. É um filme que não ia levar público aos cinemas. E acontece né gente. Quem sabe agora com todo esse foá que deu. A Universal Pictures não veja que o filme pode levar público aos cinemas. Mas minha tristeza se agora eles lançarem. Todo mundo que reclamou aí em casa. Realmente não foram assistir o filme. E foram fiasco comercial. Eu fico por aqui. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Comentar aqui embaixo o que você acha desse caso. Se você ainda continua acreditando nessa teoria da conspiração. Ou se você entendeu os motivos comerciais. E é claro. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Para receber notícias fresquinhas. Em primeira mão. Do Cinecob. É isso uma forma de homem que eu faço? Eu vou fazer coisas para você. Eu não sei se o colar é realmente o melhor para você. A ano com nós pode ser um muito melhor uso de seu tempo. Eu imaginei que Deus e o doido estão tendo a bat contra mim. Você acredita em o doido? Do eles parecem assim? Just sit. Where is all this anger coming from? Because you're making me angry. Hey! You're all crazy! Mom. What's the matter? Please, I'm in trouble. Mom! I'm in the yard now. You may have to walk away from everything. Everyone. A mother knows when something isn't right. You're gonna ruin that job. What are your actual qualifications, Mr. Seid? Shame on you! With my beliefs, I may have set myself up to lose you. And I've had to ask myself if I'm ready for that. Whatever happens next, it is still your choice. And occasionally I've got to be... That feels good. With the hands of hisяниe.